Fácil que vem do passado, eu fizendo presente pra mim, gostei, tatu, agora te falo, repare no chute que porra essa porra pra dentro do gol Vejo quem chega de paloma, nunca me calo, fazendo barulho na casa, seu filho é da puta, não vem sabendo o segredo que vem do meu show Vários setores, novas, se juntam com amadores, mas já do resto eu não posso falar, mas só posso falar que tô vivendo Não preciso de internet pra mostrar que sou chapado de mim mesmo, e sou focado por um grupinho de faladores Farsas que brotam, otários que votam, relatam, sou fato, de fato me escolto Parceiro, não é difícil perceber que as mesmas mãos que te seguram, são as mesmas que te soltam Desculpa, sem maldade, quem fala, espinagem da massa, na praça da massa, quem age eu sei Mas sem bom dentro, bom grande, mas sem massagem, da massa clã, que sou na norte, em pilacagem Fala que grita, fala que fuma, fala que é zica, fala que buga, dentro de gombar a miranda dele, ele fala que é zica No fim de pagação, não é incomum, parceiro, 4 e 20 não, 4 e 21 Não vou desabafar do pontão, mostro o feit SPV que mostra o marrom A moda agora é crítica, na moda, pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem, quilates Não vou desabafar do pontão, mostro o feit Pedro Qualy, mostro o marrom A moda agora é crítica, na moda, pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem, quilates Como pode ver, as mães largaram, mãe das pestes, tá nos vestes, com quem anda pra onde vai Todo teste de quanto se pode manter filho nesses trilhos de que não entende seus pais Pais que nunca entenderam seus filhos, o que querem quando aderem Pai Obrigado.